oi então eu não sei se você me conhece mas tem bastante gente que me conhece bastante gente não tem pouca gente que me conhece pouca gente não tem três milhões trezentos e cinquenta e seis mil e novecentos e oitenta e duas pessoas me conhecem também sou conhecido como o gordinho né e também contaram pra mim que era gay mas né se você não viu esses vídeos ainda é só clicar aqui nesse zinho bonito bom aquele vídeo que eu falei que o computador de pedro afonso estava quebrada deu três milhões de vias três milhões é muita coisa eu pensei eu acho que eu vou trocar de novo e por acaso eu estou aqui olha só acho que é só coincidência do destino né a mas antes de começar esse vídeo a gente tem que falar da peça se você é de lajeado ou santa maria neste final de semana a peça de resenha de evil paraíso o espetáculo estará na sua cidade não ouse perder também tem as outras cidades né que vai estar aparecendo aqui eu não sei como ele consegue falar da peça dele por mais de dois minutos incrível e se você quer mais troladas como essa não esquece de deixar o seu like que eu volto tá tchau eu esqueci de explicar como vai ser essa trolada né vai ser assim resenha de evil foi pra academia e eu como um cara muito sapiente estou aqui trabalhando vendo as minhas peças 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 eu pensei comigo mesmo vamos trolar ele no vídeo do computador ele me trolou falando que eu ia ser demitido eu pensei porque eu não pedir demissão tchau calma não é assim que faz tchau mano tá fazendo aí velho o que você tá fazendo aí não só sente aí tem que falar contigo eu não sei o que eu tenho alguns bagulhos sério mano não sei sério velho você fez esse vídeo até 6 né eu tô pronto eu não dois problemas em casa mano não tô feliz velho tipo já faz o tempo que eu que eu que a gente tá junto né velho já faz o tempo ponto que eu tô aqui editando tipo mas já perdeu a graça não tô mais curtindo tá repetitivo sacou nesse trânsito tá chato já vem a gente não tá numa relação boa sacou como assim vem do nada é bom falar isso contigo porque senão pode acontecer uma coisa pior ver tipo tipo a parar de editar o tema eu não quero isso é tipo não é seguinte de um tempo pra cá está ficando chato assim está maluco do nada do trato de você de boa todo dia mas o que você falou de problema sua casa que tem a ver uma minha mãe estava achando ruim também tá achando que eu tava tava tampando demais e cara não é você é migueira não é eu não tô mais gostando eu não tô gostando mais caraca é sério eu tô achando chato mano do nada cara não é do nada mano já faz mais é do nada já faz mais de um mês eu tô cheguei agora eu cheguei agora o homem falou nada é porque é desconfortável falar isso você é uma confortável trabalho mas eu tô falando eu cheguei aqui agora pra falar contigo eu não quero que aconteça uma coisa pior então vamos resolver isso vamos vamos que você que tá ruim pra você cara a forma que você tá agindo velho cara nos vídeos caraca velho eu sou a mesma pessoa não mudou nada velho tá ficando enjoativo tá bom a gente muda no começo do vídeo tá dois minutos falando do teatro mano caraca velho também tem muita outra coisa tem tipo um vídeo de amoeba velho para vamos dar uma sossegada um pouco cara o canal nunca esteve tão bem velho tá cara mas tipo tá ficando chato pra mim tá ficando enjoativo pra mim editar isso velho mano você apareceu meus haters falando não cara tipo eu tô falando sério pra você tá bom tá bom mas ó teatro por exemplo teatro é importante porque porque tem algumas pessoas que não vão assistir tipo assim a criança assiste um assiste outro ou adolescente assiste um assiste outro então é importante falar em todos já que eu falei isso acho que umas 30 vezes velho tá mas o que que custa tipo falar tipo 5 segundos do vídeo 10 segundos do vídeo tá bom lajeado santa maria são paulo e santos eu preciso falar galera ó tem um teatro tá porque se eu falar lajeado de santa maria que que a galera vai falar não mano e a moeba mano a moeba um monte mas um monte de gente quando eu vou em evento fala mano eu gosto muito dos vídeos de amoeba as pessoas que não gostam são pessoas da sua idade é óbvio que não vai gostar mano é óbvio que não vai gostar tá ligado agora a criança gosta mano esse é o meu problema velho tipo eu não tô conseguindo mais gostar dos seus vídeos tá ai meu deus do céu era só o que me faltava tá e você quer fazer o que você quer mudar o mudar o público você não vai mudar isso né não o máximo que a gente pode fazer é é sei lá velho tipo gravar um vlog que eu quero fazer isso daí eu gosto gosto de gravar meu dia a dia a gente pode fazer isso a gente pode sei lá gravar jogos diferentes por galera você vê aquele vídeo lá deu 2 milhões de views né mas é legal é legal digital mas você não faz mano caraca mas eu não tenho tempo quase eu viajo um monte então grava suas viagens tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá mano ah certo não velho não o que velho porque os vídeos de amoeba vão continuar você tá zoando com a minha cara velho tá eu não tô zoando é sério acho melhor a gente acabar velho que do nada tá louco não é do nada já falei meus motivos mano eu não tô gostando tá acho melhor a gente acabar mano é melhor que a gente pode fazer mano olha só velho olha só eu tô viajando todo 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 final de semana meio de semana amanhã amanhã eu vou viajar eu preciso eu não consigo achar outro editor agora do nada não ficou até mais uma semana sei lá duas semanas uma semana cara você não tá entendendo você não tá entendendo não é fácil achar editor ainda mais você que vem aqui cara a gente tá vivendo junto mano todo dia você vem aqui mano caraca não é possível que tipo vire tudo uma merda do nada cara você pode achar outro mano se tem sei lá sete minutos de inscritos cara deve ter um editor de de londrina com certeza você deve achar mano mano eu tô falando que eu quero você não mano mas eu não quero mais trabalhar contigo velho não dá não olha aqui tô falando sério tá rindo por quê velho tô falando sério mano tô falando sério para velho para de rir mano leva bagulho a sério olha aqui mano tô falando sério na moral para de brincar caraca ô sério gente dá um jeito dá um jeito de eu não sei mas eu não quero outro eu quero você eu quero você eu te amo por favor não me abandone como eu te amo ai trouxa não tá ferrado trouxa 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 galera mas você não sente isso por mim nenhuma eu te amo Pedro Afonso obrigado eu te amo você gostou disso tava cagando já mano viaja amanhã velho você é louco pô nossa tá muito ferrado velho não mas é sério agora eu me demito tchau tava quase que você sabia que ia te dar um burro na boca sabia por que sabia que você falasse eu ia me demitir e eu ia te derrubar na porrada te trancar no quarto e amarrar suas pernas que fofinho cara eu sou nem mais fofo que essa bio nossa vai finaliza fala no seu teatro fica dois minutos falando no seu teatro mostra vídeo de amoeba vai você gosta de mim assim? não claro claro que não ai galera então é isso velho então se você é de lajeada se você é de lajeada Santa Maria esse final de semana eu to ai vídeos de amoeba e minecraft aqui no canal e e é nóis tamo junto como você começou o vídeo? eu não sei espero que você tenha falado teatro eu falei falou falei então é isso galera valeu falou e tchau valei tchau